A Vantage Stowers não é uma empresa só de cultura de segurança, é também uma empresa de prevenção, nomeadamente no campo da segurança inicial que está no ADN de todas as pessoas e é transversal a todas as áreas e departamentos. E é essa prevenção que faz nascer projetos, como este que nós estamos a concorrer no património, mas também tantos outros que nós temos na prevenção. O ano passado tivemos a implementação da ISO 500001 para a gestão da eficiência energética, este ano estamos na implementação da ISO 45001 para a gestão de segurança e também da saúde ao profissional, mas existem vários projetos, todos eles na área da prevenção e isso é algo com que a empresa faz parte, é intrínseco e é nosso dentro da Vantage Stowers. É com muito orgulho que nos candidatamos à categoria de património, estamos muito conscientes da importância deste investimento e que queremos partilhar também a nossa cultura no mercado das tal e comunicações. O projeto de inspeção e manutenção preventiva de Torres é um projeto contigo e que teve início com a Vantage Stowers em 2020. Este projeto assegura a sustentabilidade, a redução da pegada ecológica e a segurança de pessoas e grandes, e, portanto, é algo que vai continuar a ser mantido nos próximos anos. Todo o processo em si foi um processo muito clean, ou seja, a forma como foi comunicado, seja o regulamento, seja a forma como se processa a composição do júri, é muito transparente. Qualquer pessoa consegue perceber exatamente quais são os critérios, tudo aquilo em que se podem basear, se efetivamente podem concorrer ou não. Então tem sido um processo muito claro e conciso. Esta fase, desde o momento em que nos contactou a dizer que éramos finalistas, e que foi com grande entusiasmo que recebemos essa notícia, também tem sido um processo muito claro, ou seja, desta fase da auditoria, da entrevista, e então mantém a linha inicial da vossa transparência até agora e não têm dúvidas que será assim até ao final.